Agora, é a noite 19 e eu estava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu estava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava para ver o fim dele. Estava cheia de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu sentia alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu estava olhando para uma coisa gigantesca, era um trono. Que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco, era normal, mas não era uma cadeira, era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado, brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira, é como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí estava sentado nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí ele estava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do lençol, sabe? Estava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. É. E estava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe? Assim. E ela vem assim, aqui. Eu senti minha perna gelar e tremer. Está tremendo o corpo ainda? Eu estou sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele estava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó. Bem aqui. Na perna esquerda. E eu estava com as pernas para o chão. Ele é muito alto, ele deve ter três metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você estava pequenininha. Estava bem pequena. Não aconchegada. Sim. E não era, tipo, só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? Uhum. E aí, a gente estava lá. E eu estava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele está pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. É o corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro. Dois pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você está segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar. Aquele sentimento parece que nessa hora, se você sentiu um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei como se eu estivesse... Não era que eu estava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco atrás do trono. Passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão, assim, ó. Ele estava aqui, no rosto dele. E eu estava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cachado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom. Marrom mesmo, não casta. Era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu estava passando a mão no cabelo dele. E ele parecia que eu estava passando a mão numa farinha. Era muito sedoso. Era muito macio. Não é oleoso. Ele era normal. Ele era bonito. Ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito. Muito bonito. E a pele dele é, assim, inexplicável. É muito, muito macia. Parece que eu estou passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu estava sentada. Ele estava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes. Eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu estava chorando muito. E estava muito emocionada. Chorando de felicidade? Sim. Eu estava chorando. De ficar escorrendo lágrimas. Todo mundo estava chorando. Quando eu estava sentindo as próprias das pessoas, eu sentia, tipo, que estava todo mundo chorando. E estava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu estava sentada aqui, eu estava deitada. E você viu que eu estava chorando? Sim. Porque eu estava tentando parar de chorar e parar de sorrir. E eu não conseguia. Porque era uma coisa natural. Eu estava assim. Eu estava chorando, chorando, chorando. Eu estava... E eu estava escorrendo lágrima, 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 uma atrás da outra. Não é um azeite médico que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o coração? Te deixava feliz? Sim. Parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Com a cobertinha e tudo mais. Dando espeta. Cuidando assim, sabe? Cuidando eu mesma. Eu estava chorando muito, muito, choro muito alegre. E eu estava rindo. Estava rindo. E Deus me olhava para mim, olhava para todo mundo. E ele estava sorrindo. Ele não estava chorando, mas ele estava sorrindo. E ele estava dando uma risada. Todo mundo estava chorando. Todo mundo estava rindo. E eu estava chorando. E estava... Estava rindo. Eu entendi. E eu estava... Não conseguia parar. E eu estava chorando, chorando, chorando. E eu ficava meio molhada. E eu estava rindo muito. Eu estava tipo assim... Estava rindo. Mas eu estava chorando. E aí eu sentava nele assim. Eu abraçava assim. Entendi. Só que não é assim. Ele me pegava inteira. Como se fosse um bebê. E fazia tipo assim. Uma proteção. Sim. E aí ele ria assim. Aí ele põe a mão em mim. Fazia assim, ó. Assim, assim. Assim, assim, ó. Assim, assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu estava lá. Aí, na outra visão, né? Que foi que eu estava penteando o cabelo dele, mais ou menos. Estava passando a mão no cabelo dele. Foi muito lindo. E eu estava... Parecia que era um campo de futebol. Que não tinha fim. Era o teto, não tinha fim. Do lado, não tinha fim. Era tudo branco. E tinha, eu parecia que lá no fundo, algumas coisas com cores. Parecida com pessoas. Mas pessoas longes. Bem longes. Eu não olhei para trás. Mas eu sentia, tipo... Sabe quando você está indo assim? Você não ouve muita coisa. Mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você. Igual no centro. Você é igual no centro. E aí você sabe. E aí você sabe. Mesmo que você não está vendo que tem gente atrás de você. Você sabe que tem gente atrás de você. Porque sempre tem. Ah, está lotado o centro da cidade. Entendi. É, você sabe que está ali. Mas você não está olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. É, você... Igual... Você sabe que tem gente. Porque você vê. Você sabe que lá é um lugar muito povoado. Mas eu não sabia que lá tinha... E eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu estou no centro. Tem gente lá. Tinha gente de todas as formas. Sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas. E... Tinha várias coisas lá. E não tinha fim. Era tudo branco. E só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi. Foi forte. Foi. Foi. Eu não sentia nenhuma dor. Nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de tristeza. Eu só estava feliz. Porque eu estava com ele. Foi emocionante. Eu estava com ele. Então... Foi muito bom. Agora seu... Eu quero ficar com ele. Nós vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar. Eu quero ficar aqui em um lugar. Para abraçar a Deus. Agora não, né filha? Você tem uma mãe aqui, né? Eu quero ficar com ele. Eu quero ficar naquele lugar. Papai. E vale a pena? Buscar a Deus? Meu sim. Para ter essas experiências? Se eu contar para as pessoas, elas vão falar que é mentira minha. O corpo parou de tremer? Ele está vigilado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho? Mamãe. Ok? Então pode desligar. O que você tem?